25 de junho de 1986 foi marcado pelo lançamento de um dos discos mais importantes do rock nacional Cabeça Dinossauro, dos Titãs, este disco aqui, é uma verdadeira pedrada O disco ataca com bastante vigor várias instituições, como por exemplo a família tradicional, polícia, igreja e o estado Arnaldo, conversando com o pessoal, durante, por várias vezes eu ouvi a expressão agressivo, agressividade, violência Os Titãs são uma banda agressiva ou violenta? Eu acho que sim, no sentido de vitalidade da agressividade, eu acho que o rock tem muito disso, como condição natural mesmo É um som agressivo, é um som que desperta uma coisa, o disco da gente é falar Cabeça Dinossauro, diz isso, é coisa do moderno e do primitivo Uma sensação primitiva, uma coisa de catarse, é um som para as pessoas dançarem, é um som que desperta essa coisa primal, primata E é um som visceral, nesse sentido de agressividade, isso é uma coisa vital enquanto coisa básica mesmo Eu acredito que existe uma necessidade de liberação desse tipo de energia nas pessoas E o rock é uma coisa que desperta isso, e o nosso rock tem isso Além de ser agressivo a nível de postura em relação às instituições, em relação a coisa de letra, entendeu? É um disco, esse Cabeça Dinossauro é um disco ácido, é um disco agressivo nesse sentido também Gravado e mixado em um mês, Cabeça Dinossauro tornou-se referência no rock nacional E acabou definindo o estilo da banda O título do disco, Cabeça Dinossauro, remete a uma dualidade entre Racional, Cabeça, e o primitivo, Dinossauro A faixa título foi composta durante uma viagem de ônibus da banda E é uma adaptação de um cerimonial dos índios xingus Dentre as várias canções de protesto, Cabeça Dinossauro, a faixa Igreja foi uma das mais criticadas Composta por Nando Reis, a faixa ataca abertamente a religião católica e a alienação religiosa Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei Eu não gosto de bismo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém Eu não gosto de presérbio, eu não gosto de engaio, nem na missão da sexta A capa foi baseada num esboço do pintor italiano Leonardo Da Vinci, chamada A Expressão de um Homem Urrando Já a contracapa traz um outro desenho de Da Vinci, chamado Cabeça Grotesca Cabeça Dinossauro é um clássico absoluto do rock nacional Faixas como Polícia, Bichos Escrotos e Homem Primata são verdadeiros hinos Se você não conhece essa obra, corra atrás Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe sua opinião aqui nos comentários Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha E acione o sininho para receber nossas notificações Muito obrigado por sua presença e até a próxima semana Falou! Falou!